Música Durante o Réveillon, enquanto muitos estavam festejando nas ruas, também nascia o primeiro bebê do ano. Valentina é o primeiro bebê nascido em 2016. Ela chegou ao mundo a meia noite em ponto, ao som dos fogos de artifício, no Instituto da Mulher Dona Lindu. Música O parto nem era esperado ainda. A família se preparava para a festa de Réveillon quando foi surpreendida com o nascimento. Graças a Deus deu tudo certo, com a perda de líquido e graças ao doutor Elton Batista, a equipe toda, deu tudo certo. Ela só nasceu cansadinha. Ela ficou tomando oxigênio e depois de duas horas já estava comigo. Eu não joguei na Mega Sena, porque eu cheguei atrasado na loteria e a loteria tinha fechado. Mas Deus mandou a Valentina, né? A Valentina está aí, né? Linda e maravilhosa. Denise passou por uma cesariana e Valentina chegou com 2,4 kg e 44 cm de muita fofura. Ela é a segunda filha do casal. A Valentina, ela veio justamente a zero, zero, hora de 31 para primeiro. Que maravilha, né, gente? Saudável, graças a Deus. Só foi um pouquinho no parto, no início, mas está ótima. Na mesma maternidade, outros quatro bebês nasceram durante as primeiras horas do ano novo. A maior festa de Réveillon da cidade emocionou cerca de 120 mil pessoas na Praia da Ponta Negra e Orla do Amarelinho. O show de fogos durou 10 minutos. 2015 foi embora, mas não sem antes lavar a cidade. No Amarelinho do Educandos, a chuva atrasou a festa. Só que isso não desanimou. É Réveillon, isso aqui vai bombar, papai. Vai ser muito animado aqui, a gente pode morrer de qualquer tipo de doença, mas de tristeza aqui ninguém morre. Já na Ponta Negra, ao longo do calçadão, muitos decidiram acampar. Foi o caso dessas três famílias. Elas se reuniram para ver a chegada de mais um ano com uma vista privilegiada. Eu já havia comentado com meu esposo que eu queria fazer um novo diferente, né? Uma confidenização mesmo entre nós, amigos, né, que nós conhecemos há bastante tempo. E claro que teve banquete com direito a peru, arroz, farofa e sobremesa. Tudo para entrar 2016 com o pé direito. E o primeiro minuto de 2016 foi com o céu colorido. E assim ficou por pelo menos 10 minutos. Depois foi só curtir muita música. Só na Ponta Negra foram 12 atrações. E o Boi Bumbá foi uma delas. Hoje pela manhã, os fiéis católicos pediram paz durante a primeira missa do ano na Catedral de Manaus. A celebração foi realizada em todas as igrejas aqui da capital. Refletir um pouco e pensar um pouco em Deus e manter um pouco a paz. Saúde, tudo de bom para a família, né? Paz, bênçãos, agradecer a mais um ano que se inicia foram os pedidos dos fiéis aqui na Catedral Metropolitana de Manaus. Eu diria que toda a igreja se une a toda a humanidade para rezar pela paz, para pedir que Deus nos dê a paz. A gente percebe que sozinhos a gente não consegue a paz. A nossa tendência é criar confusão, violência, guerra. Então, Deus, pedimos que Deus nos abençoe e nos dê a paz. Pois é, centenas de pessoas realizaram na tarde de hoje mais uma caminhada pela paz. Ao vivo, o repórter Fred Rocha tem outros detalhes direto da Zona Norte de Manaus. Boa noite para você, Fred. Muito boa noite, Amaral Augusto. Boa noite a todos que assistem ao Jornal em Tempo, pois vem a caminhada pela paz. Foi realizada nas principais ruas aqui da Cidade Nova, aproveitando o dia 1º de janeiro, o Dia Mundial da Paz. Foi mais cedo. Vamos acompanhar na reportagem como foi. Antes da caminhada, os fiéis fizeram festa durante a concentração na paróquia São Bento. Para esses católicos, o primeiro dia do ano foi de demonstração de fé. Esse mundo está muito desumano, as pessoas não acreditam, não têm mais fé. E a gente tem que ter um pouco de fé para as coisas serem melhores. A fé nos leva à mudança de vida. A fé nos leva a ter atitudes pacíficas, atitudes de misericórdia, solidariedade. A fé é viva. De fato, a fé é um elemento fundamental para a busca da paz. A imagem peregrina de Nossa Senhora Rainha da Paz passou pelas principais ruas da Cidade Nova. Bonita oportunidade para a nossa igreja, a nossa Arquilhocese de Manaus, iniciar o ano, este ano que é muito especial para todos nós, que é o ano da paz, o ano da misericórdia. Iniciar esse ano com a grande celebração pela paz. Depois de 20 minutos, os fiéis chegaram no cruzeiro, na Avenida Timbiras. Pois é, depois da caminhada, como você acabou de ver na reportagem, os fiéis católicos estão reunidos aqui no cruzeiro, na Cidade Nova, na Avenida Timbiras, onde neste momento está sendo presidida uma missa campal pelo acervispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, cerca de 2 mil fiéis estão por aqui. Tanto esta celebração, quanto também a caminhada que nós acompanhamos, foram organizadas pelas paróquias aqui da Cidade Nova. São cerca de 10. Cidade Nova, onde está localizada a Zona Norte aqui da capital, uma das mais populosas e também onde tem um índice de violência elevado. Por isso, a iniciativa dessas paróquias de levar neste dia 1º de janeiro a mensagem da paz e tentar sensibilizar as pessoas. Tanto a celebração, quanto também a caminhada, tem como o tema, o lema, perdão, é construir a paz, é missão de todos. E tomara mesmo que este ano seja de muita paz para todos nós. Amaral Augusto, eu volto com você. Obrigado, Fred, pelas informações ao vivo direto da Zona Norte de Manaus. No fim da manhã de hoje, um incêndio na rua Miranda Leão deixou uma casa totalmente destruída. Segundo a proprietária, o fogo começou em uma máquina de fritar salgados. Foram gastos mais de 3.500 litros de água para controlar o incêndio. A família conseguiu sair a tempo e ninguém ficou ferido. A gente fala agora de segurança pública porque em 2015 o combate ao narcotráfico teve os melhores resultados dos últimos 10 anos. Mais de 10 toneladas de entorpecentes foram apreendidas em operações policiais por todo o Amazonas. Foram 10 toneladas e meia de drogas. O número impressiona e corresponde à quantidade apreendida durante 10 anos. O caso decorre dessa estratégia de combate ao crime organizado. Você não pode esperar uma queda consistente na violência se você não combater a cabeça da serpente. Ou seja, se você não combater o crime organizado. Ocaína e maconha tipiscanque lideram o ranking das apreensões. Mas apesar das ações da SSP enfraquecerem o narcotráfico, a criminalidade não diminuiu. Essa droga que foi retirada da boca de fumo deixou alguns criminosos sem ter droga para vender. E criminosos não vão trabalhar quando falta droga. Eles vão partir para outro crime. E é aqui, nesta área da cidade, que a maior parte da droga vem parar. As zonas norte e leste são os principais alvos dos traficantes. No Puraquecuara, por exemplo, foi registrada a maior apreensão do ano. 800 quilos de cocaína que estava em posse de um traficante colombiano. Foi a maior apreensão de 2015. A droga, avaliada em 15 milhões de reais, pertencia ao narcotraficante colombiano Braulio Carlos. A rota continua sendo a mesma, né? A produção da maconha e da cocaína peru. E do Peru, vai para Tabatinga. E de Tabatinga, vem para o estado do Amazonas. Por isso, a entrada de traficantes colombianos no estado e a expansão da maconha antipescanque tem preocupado as autoridades de segurança. As FARC, que a gente acompanha também notícias internacionais, ela está fazendo um acordo com o governo colombiano. Provavelmente vai acontecer um desarmamento por volta de março de 2016. É um dado preocupante porque, consequentemente, deve vir vários colombianos, né? E eles podem trazer essa cultura de produção de drogas aqui para o Brasil. No mês passado, dois colombianos e um brasileiro foram presos com 108 quilos de maconha tipo escanque. A droga estava escondida em uma casa no bairro Grande Vitória, zona leste de Manaus. Mas o tráfico está por toda parte. Em março do ano passado, 300 quilos de maconha tipo escanque e cocaína foram apreendidos em um condomínio de luxo na Ponta Negra, área nobre aqui da capital. Só a Secretaria de Inteligência da SSP foi responsável pela apreensão de mais de 7 toneladas de drogas. O Departamento de Investigação sobre Narcóticos da Polícia Civil apreendeu mais de uma tonelada e colocou na cadeia mais de 200 traficantes. As facções se instalaram em toda a cidade e travam verdadeiras guerras pelo comando do tráfico. A maior quantidade tem sido de cocaína. A gente viu também maconha foi um pouco menor, mas o interessante é que começou a aparecer uma quantidade maior da maconha tipo escanque. Em 2015, os traficantes deixaram de faturar mais de 30 milhões de dólares com as apreensões de drogas. Um número considerado positivo pelo Sistema de Segurança Pública do Amazonas. Mas o combate ao crime organizado ainda deve ser um dos maiores desafios do Estado para 2016. E agora olha só essa informação. A feira da Avenida Eduardo Ribeiro pode se tornar patrimônio imaterial do Estado do Amazonas. Pelo menos é isso que querem os artesãos que lá atuam há mais de 10 anos. Arte que encanta. Primeira vez que eu vim na Manaus e é a primeira vez que eu venho aqui à feira, né? E estou encantada. Estou levando peixinhos para São João del Rei, lembrança típica de Manaus. Com muita alegria estou observando que as bancas estão repletas de presentes, de coisas e artesanato feito aqui em Manaus. É nas mãos de Vando que a onça pintada recebe os últimos retoques. São 30 anos dedicados ao artesanato. 10 deles nesta feira na Avenida Eduardo Ribeiro. Tento retratar dentro com esse material a nossa fauna, como os pássaros, né? E também as oncinhas. Marcos largou o emprego para viver do artesanato. E não se arrependeu. Ele usa a juta como matéria-prima e se especializou em luminárias. Eu tiro, em média, em torno de 7 a 8 mil. Sem as exportações. Só com venda, só com o meu trabalho aqui mesmo no Manaus. E os turistas são os principais clientes. Só na feira da Eduardo Ribeiro, mais de 300 artesãos trabalham todos os domingos. Mas a geração de emprego supera as 3 mil vagas por fim de semana, de acordo com a associação da categoria. Só aqui, são 280 barracas que movimentam a economia local. A feira da Avenida Eduardo Ribeiro movimenta mais de 2 milhões de reais por ano. E para divulgar ainda mais a cultura e identidade amazônica, os artesãos querem tornar a feira um patrimônio histórico. São 16 anos de luta. E já marcou o domingo, né? O domingo aqui é onde as famílias se encontram, algumas famílias se encontram. Já é referência ao domingo, né? Se você vê a maior atração do centro da cidade, aos domingos é a feira de artesanato. Mas o lucro com a venda do artesanato pode ser muito maior. É o que aponta a Secretaria Municipal de Trabalho. Em média, um artesão ganha aí por mês em torno de 2 mil reais, né? O que dá mais de 300 mil no mês, pela quantidade de artesãos que nós temos cadastrados, que são mais de 160, né? na Secretaria e esses dados são baseados nesse cadastro e que vai dar uma renda de mais de 4 milhões por ano. Foi pensando em melhorar a renda que Estônia e outras índias da tribo Satere Maué deixaram a aldeia e se instalaram na cidade. Elas criaram uma associação na Zona Oeste de Manaus e vivem do artesanato. Manter a nossa cultura na cidade, né? É tirar um pouco o autossustento, conservar nossas tradições, as nossas línguas, nossos costumes. E o amor pelo artesanato passa de geração em geração. Suelen já segue os ensinamentos da mãe. Com a presença da mãe, do pai, perto, fazendo artesanato, educando, orientando, foi ótimo o nosso crescimento, que hoje eu posso dizer, eu tenho orgulho dessa cultura, desse trabalho maravilhoso que nos ajudou muito mesmo. Esta edição do Jornal em Tempo termina aqui, mas é sempre bom lembrar que para rever reportagens como essa que a gente acabou de exibir, é só acessar nossa página no YouTube ou simplesmente acessar o portal em tempo. Você também pode interagir com a nossa equipe de produção pelo nosso número do WhatsApp. Tenha uma ótima noite. São 18 horas e 41 minutos. A gente se despede com imagens ao vivo da Missa Campal pela Paz na Zona Norte de Manaus. A gente se despede com imagens ao vivo. A gente se despede com imagens ao vivo. Então, vamos ver. Tchau, tchau.